Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo O vídeo de hoje não está muito legal não Quebrei a BM Drag Race Dá só uma olhada Deu ruim? Não, chega aqui Não, dá uma olhada nesse pneu aqui mano Está cheio de óleo Cheio de óleo mano, olha aqui ó Mas o que aconteceu? Motor eu vou falar para você ó O que é 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 o motor? Já pode ligar para a BM e pedir garantia do motor O motor deu B.O. É mesmo? Deu Certeza Rapaziada, está vendo se olha aqui Está vendo ali no chão? Ô Rick Você está doido Eu estava atrás do C assim Você estava mais ou menos tipo assim Você estava afinado Olha, está uns 330 mais ou menos Eu estava no seu vácuo 299 travado já o painel da MT-07 Que moto estava? A MT-07 Olha lá Mano, mas cobriu de fumaça Depois não é que passou numa abaixada lá Falei, nossa, quebrou o motor da BM, mano Vamos pôr na rampa e mostrar aqui pra galera o que aconteceu Demorou Rapaziada, a BM já tá na rampa Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ligar o flash Olha que eu aprontei, rapaziada Dá só um bico no trem Olha o óleo pingando aqui Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui, mano Até não vai dar pra mostrar pra vocês Espera aí que eu vou virar o celular aqui, ó Vai dar, ó Faltando parafus O que aconteceu, Arnaldo? Olha isso Deu ruim no carter Pegou pegando, rapaziada 330 por hora Pegou no chão o carter Vamos agora desmontar o trem aí Bora Acabou de tirar o escapamento Agora vai dar pra ver certinho Olha aqui, ó Agora ficou só o carter só mesmo Acendeu o flash aqui Que o Carabão vai tirar aqui pra nós Tá mexendo com essas motos já, Carabão? Primeira vez, hein? Primeira vez, ó Desmontar a BM 2021, hein, rapaziada Olha aqui Você tá doido, mano? Deixa eu virar do ponto da cabeça aqui pra vocês verem Pra vocês terem uma noção do que aconteceu Olha aqui Nossa, olha aí, ó Abriu um buraco Fininho demais, Carabão? Olha aí Ah, é BM, né, mano? É pra não ter peso, né? Vamos ver agora mostrar a verdade pra galera Eita, lasquita Olha aí Ô, e não acusou nada no painel, Carabão? Ah, era pra ter É que não chegou a vazar muito óleo Mas ainda bom Achei que tinha comido mais Só comido Nossa, né, é fininho, né? Só comeu o Pafarouf Ó, não compensa, né? Nossa, mano Tinha que tirar um pouco dele Vamos ver se ele solta Olha aqui, rapaziada Que não é zica, filho Olha aí É só na cola Não tem junto, tem estouro Estouro que vai ter cola da Chevrolet aqui Pode? É a mesma cola Tem a cor igual É, filho É a cola da Chevrolet, filho Bom, vamos lavar o gabinho Então é isso aí, rapaziada Vamos lavar aqui E vamos soldar, moleque Cê tá doido E aí, neguinho? Faz a zica ou não é, neguinho? Que nós arruma mesmo o trem, filho Cê tá doido Rápido e prático Fala uma coisa pra vocês Quem tem ferramenta Tem tudo Olha aqui Então a gente já desmontou em 10 minutos Olha aqui o tamanho do furaco Que fez aqui Comeu tudo Tirou um parafuso Olha aqui o parafuso Por enquanto eu vou usar o mesmo parafuso Porque eu vou pedir outro Então até chegar outro Dá pra usar esse, né, Carabão? É isso aí Só que eu vou dar um dar entinho nele no torno Como a gente tem ferramenta Passeada Então pra quem não conhece a Autogiro Vou mostrar um pouco aqui, ó Estamos aqui na parte de baixo aqui Vamos lá agora Dar um talento nesse parafuso Como hoje a oficina não abre, né? Sabadão a gente não trabalha Eu vim aqui pra mexer nesse problema aqui Dona BM Então não temos torneiro Vamos ter que se virar, rapaziada Olha aqui Tem um torninho aqui Tem uma frezinha aqui Brunidores Olha aí, rapaziada Outro torno Máquinas de comando Outro torno É aqui que vamos fazer O trampo Fechou? Olha aí, rapaziada Vou dar aquele talentinho aqui, ó Tá vendo? Vou fazer e filmar ao mesmo tempo, hein, mano? Olha aqui Fazendo e filmando ao mesmo tempo Olha aqui, rapaziada Deu um talentinho aqui, ó Ó, tá vendo? Só um talentinho na lateral aqui Porque tava tudo desbeiçado Agora eu vou dar uma faceada aqui E já mostro pra vocês como que ficou Deu aquele talentinho no parafuso Olha isso Não foi aquela coisa 100%, né? Mas dá pra usar o parafuso, mano Só depois fazer aqui de novo O entalhadinho aqui E pau Zero, zerou Crabão, vê o que você acha aqui Quem tem ferramenta tem tudo, pai Olha aí É isso, lindo Top ou não? Filé do boi É, nem você compra outro, eu acho, hein Por enquanto não Só não acertar agora ali Pra entrar a chave de novo Demorou E usar mesmo o parafuso Agora o Cauê chegou Vamos ali soldar agora, rapaziada É isso aí, tá limpinho já, ó Limpinho, tudo filézinho Partiu o soldo É isso aí Rapaziada, o Cauê tá dando trato Pra soldar, ó Aqui, ó Vai dar um trato aqui agora E soldar o cárter Tentador É melhor que eu estou igual, ok? Aí, ó Top, top, top Coloca o cajado, cara Vai reforçar Coloca o cajado Vai soldar aqui, rapaziada Olha aí, ó Soldando, soldando, soldando Olha aí, rapaziada O Cauê já soldou, mano Agora vai soldar o cajado Travato Olha aí O papel, quem não tem a solda agora? Quem é que ranca? Como é que você põe na fresa lá, Cauê? Vim brrrr Aqui embaixo não precisa tirar não Que eu tiro no chão mesmo Não vou tirar não Eu tiro no chão, hein Eu tiro no chão, rapaziada Olha aí, ó Quero ver furar de novo esse trem agora Você tá doido Onde que eu falo de bastar aqui Nada volta pro acabamento final Olha como que ficou o trem aqui Qual ele deixou bem robusto assim mesmo, mano Porque é pra mim desgastar no chão mesmo, tá ligado? A gente deu um acabamento aqui do lado só Certo, ó Olha lá Mas deixou bem grosseiro assim mesmo Não vou dar acabamento aqui Porque esse daqui, mano Vai pegar no chão Não vai ter pra onde correr Aqui vai comer tudo no chão O parafuso que tinha comido junto, ó O parafuso deu um talento Certo? Então eu vou conseguir usar o mesmo parafuso aqui, ó Por enquanto não vou precisar trocar Depois eu compro o outro mais pra frente Certo, rapaziada? Olha aí, ó Só o parafusinho só aqui, ó Ó Aqui O parafuso não é muito apertado Já era, mano Então Ficou topo Agora o parafuso eu não como mais Porque ele ficou bem baixo, né? Não quis também diminuir o cárter Não quis diminuir Dá pra ter diminuído aqui Mas não quis mexer Por enquanto vai ficar desse jeito mesmo Rapaziada, acabei de passar a cola aqui, ó Então eu já sei que muitos vão perguntar Que cola que você usou, ó Que não vai junto, tá? Esse cárter aqui é só cola Então eu vou passar uma camada boa de cola Nem muito excesso E nem muito pouco Então eu passei com cuidadinho Certo? Vamos fechar aqui agora É... A cola que eu uso aqui, rapaziada É a cola Acedelco É um silicone da Acedelco Essa cola aqui é usada Nas concessionárias Da Chevrolet Certo? Mas essas colas aqui Eu monto em todos os motores preparados Os motores de competição aí E é a que eu gosto de usar Top Então eu vou fechar aqui agora Rapaziada Trouxe a moto pra mudar de cor Só que o trampo Tá feito aqui já, ó Ó E o cara tá aqui fazendo trampo Já começou já E aí? E aí, cabeça? Olha aí, rapaziada Olha, começou a envelopar aqui As partes laterais Aquelas partes que eram preto, fosco, né? É Tá fazendo o envelopamento aí Carbono Carbono Top E a moto, infelizmente, eu não vou poder mostrar agora Porque ela já tá com as partes envelopadas E vai ser surpresa, né? Já, já tá Não pode ver a cor Já, já Aguenta aí, cabeça É isso aí, rapaziada Então Não vou poder mostrar A cor dela ali Que tá envelopada agora, né? Mas aqui ainda tá de carbono Ó E aí, Cauê? E o trampinho que você fez aí Ficou top ou não? Ó, você que você já comeu tudo No trem já, hein? Olha ali Já comeu tudo, Cauê? O parafuso lixou tudo É, que eu vim andando com a moto Pra trazer pra cá, né, mano? Deixa eu ver Já lixou tudo, Cauê? O parafuso já tá lixado já Nossa, mano Já tá lixado já o parafuso Já vamos furar o dedo aí Lixou tudo mesmo, Cauê? Tá cheio de Rapaziada, já lixou tudo O Cauê deixou um Um ressalto ali, né, mano? Você deixou Um meio alto ali pra Pra poder comer mesmo, né, mano? O bagulho, né? Porque antes era só uma capinha bem fina, né? Agora Agora foi top Essa cor que pode mostrar, não? Pode, isso aqui pode, rapaziada Olha aqui, ó As laterais aqui, ó Lateral da moto Olha aqui como que ficou, ó Já envelopou essa outra lateral aqui, ó Certo, ó Olha que top, ó Ó, ó Compara esse aqui, ó Filé do boi, ó Ó, esse aqui é o adesivo Certo Aqui é firme de carbono mesmo Olha aqui O adesivo é mais É mais top do que a firme de carbono É mais top do que a firme de carbono mesmo Muito mais top Rapaziada, então tá aqui Não vou poder revelar a cor agora Vai ficar pro próximo vídeo aí E próximo vídeo eu vou fazer Um vídeo andando com ela, né? Vou mostrar pra vocês como ficou E a nova cor top Fechou, rapaziada? Então a gente tá ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Tchau, tchau